Então, boa noite, né? Boa noite, né? Bem-vindos, então, a mais um dos nossos encontros no Seminário Ialvo Interfaces. E hoje a gente tem a presença do professor Bruno Cava, né? Como a gente estava brincando aqui, diretamente do Brasil dessa vez, depois de tantos encontros da Itália, agora diretamente do Brasil. O professor Bruno, ele é engenheiro aeronáutico pelo ITA, também é graduado e mestre em Direito pela UERJ, né? Está morando, então, agora na região amazônica, depois de uma temporada na Itália, trabalhando com contratos de suporte de engenharia e indústria de defesa na Europa. E o professor Bruno, ele pesquisa com a Rede Uninomade desde 2006, com vários livros e artigos publicados. E hoje ele vai falar para a gente sobre o experimento do quarto chinês à luz do chat GPT. Então, professor, bem-vindo. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Gabriela. E, novamente, o grupo Ialvo. E uma grande saudação. Estou falando aqui da cidade de Belém, capital do Pará, a um grau de latitude sul do Equador. Eu atravessei o Equador, aí na próxima, de repente, num evento futuro, eu chego aí no trópico de Capricórnio. E, enfim, eu não preparei uma fala completa, estruturada, é mais uma conversa que eu vou propor, uma conversa baseada em dois ensaios que eu escrevi para o site da Universidade Nômade, foi publicado também pelo Instituto Humanitas da Unicinos. Dentro dessa efervescência de debates públicos, houve um evento da percepção, que foi o lançamento de um chatbot da empresa OpenAI, que é uma empresa que está trabalhando com chatbots de inteligência artificial ligados a grandes modelos de linguagem, que foi o chat EPT 3,3.5, e que gerou um evento da percepção, conseguiu transbordar da comunidade mais especializada das engenharias ou da discussão mais ligada aos produtos, a venda de produtos, a discussão empresarial sobre inteligência artificial, e que adentrou o debate público com muitos artigos, em grandes jornais, em muitos idiomas, New York Times, The Times, Le Monde, o Corriere de la Sera, na Itália, e também no Brasil. E a partir dessa efervescência, isso interceptou o meu campo de pesquisas em inteligência artificial, e também o lançamento, assim, foi uma coincidência, o lançamento de um podcast com dois amigos, co-pesquisadores, que é o Murilo Duarte e a Karina Salomão, que é o Chapassão Maquínica, e me levou a fazer essas duas intervenções, são textos mais de intervenção, e a partir deles eu estou preparando um artigo um pouco mais, com mais substância acadêmica, com mais referências e uma discussão mais aprofundada. O primeiro desses artigos que eu publiquei se chama Chomsky e o Melodrama Tecnofóbico, como se vê, é um texto bastante provocativo, dentro desse debate que vem desde o século XIX, o debate entre os tecnófobos e os tecnótopos, ou seja, a tecnotopia e a tecnofobia é um debate que vem desde a Revolução Industrial, em verdade, com expressões não só no campo das ciências, como também no campo das artes, os movimentos culturais. Você tem, nos séculos XIX, os românticos, que eles eram tecnofóbicos, e tem uma literatura sobre a decadência da espécie humana devido ao avanço das técnicas e das máquinas, e a literatura dos românticos é povoada de monstros, monstros que são atravessados pela dimensão maquínia, como Frankenstein, ou mesmo os zumbis, que são zumbis e não autômatos, essa literatura de terror tem toda uma... os vampiros também, mortos-vivos, ou seja, essa dimensão do agenciamento homem-máquina, do morto e do vivo, do automático, do maquínico, está muito presente nessa literatura. E, por outro lado, os tecnotópicos, que viam nas ferrovias e no telégrafo e na própria mecanização da produção da Primeira Revolução Industrial, o caminho para a formação de uma aldeia global de comunicação, de progresso e desenvolvimento das sociedades. Por exemplo, o Conde de São Simão é dessa mesma época. Uma série de socialistas utópicos viam que haveria uma comunhão da espécie humana a partir das tecnologias, que eram os utopistas. Então, esse conflito, esse antagonismo entre tecnófobos e tecnotópicos não é novo, ele atravessa mais de 200 anos e é o que inspira esse título, desse primeiro artigo, Chomsky e o Melodrama Tecnofóbico. E o Chomsky, justamente, aqui faz o papel de um romântico que envisiona uma dimensão humana que estaria ameaçada pela mecanização, pela rotinização e pela simulação das tecnologias emergentes em interesse artificial, como, por exemplo, o chat GPT. E o segundo artigo, e o segundo ensaio que eu escrevi logo em seguida foi, esse tem um pouco mais de tutano filosófico, foi o quarto chinês revisitado, também na Universidade de Noma, eu publiquei no final de março, o quarto chinês revisitado se refere, obviamente, a um experimento de pensamento do filósofo norte-americano, o John Surr, que em 1980, no seu livro Minds and Brains, ele propõe esse experimento do pensamento que coloca justamente uma diferença forte, uma diferença de natureza entre a inteligência humana e a inteligência das máquinas, ou a inteligência artificial, ou seja, a inteligência humana baseada no carbono, no funcionamento orgânico do cérebro, desse órgão particularíssimo, que é um órgão bioquímico, ou um órgão bioneural, bioelétrico, haveria uma barreira intransponível, uma barreira não transposta num horizonte próximo, em relação à inteligência baseada no digital, ou no silício, ou seja, a inteligência que aparece, por exemplo, no chat EPT, em outros modelos de linguagem, que são computacionais, então, o John Surr, ele faz uma crítica profunda, filosófica, a partir desse experimento de pensamento, se alinhando, portanto, aos tecnofóbicos, porém, com bastante, bastante mais penetração filosófica dentro dos pressupostos do que é a inteligência artificial, e quais seriam as suas limitações em relação à inteligência dita natural, à inteligência humana, que estaria dentro, que estaria dentro do funcionamento do cérebro, ou do cérebro. Então, esses dois ensaios contém a minha intervenção no debate, e a partir desses dois ensaios que eu vou apenas apresentar aqui alguns tópicos de conversa, o teor provocativo de sempre, eu costumo ser criticado por ser um polemista, muitas vezes, que acaba se perdendo nas polêmicas, mas não há como ser de outra forma, porque eu não vejo outra maneira de contribuir, senão cortando realmente as questões pelas linhas que mobilizam as pessoas. Então, eu vou começar fazendo uma rápida passagem sobre o que é o chat GPT e qual o ponto de vista que eu estabeleço sobre o chat GPT para depois poder aprofundar no debate. Então, o chat GPT, esse produto, que foi distribuído, a versão 3.5, foi distribuída gratuitamente e mais de 100 milhões de usuários se apropriaram do chat GPT 3.5 no final de 2022, para o começo de 2023, ele é um modelo, um grande modelo de linguagem, que são os LLMs, que são os Large Language Models, modelos de linguagem de grande porte. E eles têm três características definidoras, são modelos matemáticos, são modelos probabilísticos e são modelos de aprendizado. Ou seja, eles são modelos matemáticos porque eles funcionam por meio de funções ou parâmetros matemáticos com diferentes pesos, só que levados a uma ordem de grandeza inconcebível para a matemática humana. São bilhões de parâmetros que as últimas versões, a 3.5, e a ultimíssima, que é a 4.0. O chat GPT 4.0, eles foram oferecidos em versão premium a pagamento. E eles utilizam bilhões, dezenas de bilhões de parâmetros, são funções que têm uma ordem de grandeza gigantesca, ou seja, são funções matemáticas, embora não sejam complexas no sentido de serem funções, não são equações diferenciais parciais, são funções relativamente simples, porém, com a força bruta da capacidade de processamento que os computadores atingiram hoje, elas adquirem uma espécie de salto qualitativo devido à quantidade, porém, na sua essência, são modelos matemáticos, são modelos de cálculo matemático. Esse é o primeiro aspecto. Até pensei numa frase agora do William Burroughs, que o Burroughs, ele fala assim, o que o capitalismo, do que o capitalismo se alimenta? Aí o Burroughs escreve isso, isso está na trilogia dele, na trilogia Nova Express, ele diz o seguinte, o Burroughs, escritor norte-americano Bichnick, ele diz o seguinte, o capitalismo, ele se alimenta da espontaneidade, da juventude e da vitalidade. Ele se alimenta de qualidade e defeca quantidade. Esse é o Burroughs, na sua versão chomskiana barra surliana. Então, o que ele está dizendo? Que o capitalismo, que nada mais é também econometricamente, a partir das bolsas de valor, dos algoritmos de funcionamento do comércio, nada mais é do que um gigantesco mecanismo operatório, matemático, sobretudo, que, segundo o Burroughs, se alimenta da quantidade, se alimenta da qualidade, do qualitativo, do intensivo, e defeca e evacua a quantidade. No caso do CHET-GPT, não acontece isso. Por quê? Porque o CHET-GPT, ele se alimenta da quantidade, são bilhões e bilhões de parâmetros, ou seja, ele utiliza no seu processamento dos dados, de uma massa gigantesca de dados, o Big Data, bilhões e bilhões de parâmetros para filtrar, para processar, para computar esses dados, e ele não está entregando, ele não está entregando o lixo, ele é o contrário. O evento da percepção que o CHET-GPT tem causado é que justamente ele está entregando um resultado que assombra, que espanta, que nos instiga a imaginar que atravessamos um limiar. Essa percepção, que aparentemente é subjetiva, está no texto do Murilo Duarte, estou utilizando aqui a expressão dele, evento da percepção, que foi o que deslocou o debate e acendeu essa luz vermelha para os tecnofóbicos a ponto de eles escreverem manifestos por uma moratória do CHET-GPT. Por quê? Porque ele está entregando qualidade. Então, ao contrário do que o Burroughs fala, o que o Burroughs fala, olha, o capitalismo, enquanto essa grande máquina devoradora de valores, ela pega a quantidade, ela pega a qualidade e defé a quantidade. O CHET-GPT está pegando a quantidade e está nos entregando a qualidade. Esse fato incomoda muito os tecnofóbicos como o Chomsky e os que assinaram a carta pela moratória. Vários especialistas em inteligência artificial, pessoas de mercado, Elon Musk, que saiu da OpenAI, o Elon Musk, ele participava do board da OpenAI, mas ele saiu da... o Elon Musk, estamos falando do bilionário que é dono da SpaceX e da Tesla, que também trabalha com inteligência artificial, são os veículos autônomos e os veículos aéreo espaciais que são desenvolvidos pela SpaceX incorporam diversas tecnologias de inteligência artificial, diversas, desde o suporte à vida até a vetoração do gate nas reentradas, enfim, é um conjunto grande de inteligências artificiais e de sistemas de controle baseados em feedback e aprendizado. E o Elon Musk assinou a carta também. Todos eles assinaram a carta dizendo com uma ambivalência nessa carta. Por um lado, muito preocupados, ou seja, dizendo que na medida em que está entregando qualidade, isso é perigoso, porque pode ser mais qualitativo do que o ser humano, ou seja, pode nos tornar obsoletos, pode ultrapassar nossa capacidade de controlar a inteligência artificial, pode permitir que a inteligência artificial nos ludibri, ou seja, que a inteligência artificial ela apenas cria uma aparência que está respeitando as ordens, os programas que nós atribuímos, as leis da robótica que nós atribuamos a ela, mas no fundo ela tem um funcionamento oculto que como é muito mais qualitativo do que a nossa capacidade, ela consegue dissimular a sua perversidade, os seus interesses reais, então é qualitativo demais, essa é uma crítica que apareceu nessa carta, mas tem outro lado da carta, por isso que é ambivalente, que é o que o Shons que incorpora, que diz que é qualitativo de menos, que o chat EPT, a inteligência artificial dos modelos de linguagem, eles são qualitativos, eles apenas simulam uma qualidade, mas não é a verdadeira qualidade, então a quantidade não é capaz de se transformar em qualidade, é isso que o, apenas a partir de um autoaprendizado dos dados fornecidos, essa crítica que o Shons que incorpora, então tem uma ambivalência, ou a inteligência artificial é inteligente demais, e portanto vai nos superar, nos enganar, nos tornando obsoletos, ou é a inteligência de menos, é uma farsa, ela é uma simulação, e no fundo não é nada de novo, é mais um autômato jogando xadrez escondido, como no texto do Benjamin sobre o conceito da história, mas é apenas um engodo, então o primeiro ponto é esse, é um modelo matemático com um poder computacional imenso, feérico, e que consegue converter a quantidade em qualidade, esse é o primeiro ponto, matematicamente. O segundo ponto, a segunda característica do chat EPT é que é probabilístico, ou seja, não é determinista, ele não é, não funciona por meio de resultados que são previsíveis, completamente previsíveis. Existe uma curva de probabilidade, um campo estocástico, ou seja, um campo que incorpora variáveis randômicas, variáveis com um grau de aleatoriedade, e nesse sentido e nesse sentido se baseiam em uma função matemática que é a função de Markov, ou seja, a função de Markov ela é o seguinte, ela diz muito simplificadamente, o futuro ele é dedutível do presente, porém ele não é deterministicamente dedutível, porque existem variáveis randômicas, então eu coloco no presente variáveis randômicas e aí eu vou ter futuros possíveis ou futuros preditíveis que eu posso prever, mas que não é determinante, pode ser vários futuros, mas eu posso prever qual deles, ou seja, eu tenho uma densidade de probabilidades dentro de uma distribuição estatística que eu posso prever, isso é o funcionamento probabilístico, o chat EPT ele, nesse sentido, ele não gera uma resposta com 100% de certeza, embora os críticos diam que isso é ruim, na verdade isso é bom, esse é o lado bom, o fato dele ser probabilístico, ele é uma qualidade, por quê? Porque ele se abre a um leque de possibilidades, ele se abre a capacidade de, inclusive, fazer algo novo, ou ele tem uma margem de espontaneidade, na medida em que ele contém bilhões de variáveis e uma quantidade grande, dessas variáveis, não saberia dizer qual é o percentual, mas a quantidade de boas das variáveis são randômicas, são variáveis que não são previsíveis, não são dadas de antemão, então ele necessariamente gera respostas que vão conter diferentes probabilidades, e ele faz a varredura do Big Data, ou seja, na medida em que ele devora essa quantidade, como o Burroughs fala, ele come uma quantidade gigantesca de dados, no caso do ChatGPT, que é um modelo de linguagem, embora ele trabalhe com a linguagem natural, ele é multimodal, ou seja, ele engole também gráficos, ele engole também imagens, ele engole dados heterogêneos, ou seja, trilhões, aqui estamos na casa dos trilhões, trilhões e trilhões de bytes, terabytes, e probabilisticamente ele vai classificando esses dados de maneira quantitativa, o que isso quer dizer. Então, ele vai calcular, por exemplo, continuamente, dada uma sentença, qual a probabilidade da resposta, da próxima palavra daquela sentença, ser, digamos, coelho, ou ser gato, ele vai dizer qual a probabilidade. e aí ele vai jogar com essas probabilidades. Então, muitas vezes, o chat EPT, ele alucina. É um outro fenômeno que, pelo fato dele ser probabilístico, ele provoca, que não é um erro. Uma alucinação humana não é um erro também, a alucinação humana tem o direito próprio. O chat EPT, ele tem esse subproduto que é a alucinação de máquina, alucinação maquínica, que é quando ele gera respostas que não estão corretas do ponto de vista de uma verdade normal, ou seja, dentro de um determinado contexto de validação, aquela resposta não é verdade, porém, conter uma criatividade aí, nessa resposta. Que pode ser descartada por ser inútil, mas que pode conter também, assim como a arte, ou assim como uma invenção científica, pode conter um acidente que nos leva numa direção. Então, o chat EPT, tanto no input quanto no output, ele contém um grau de aleatoriedade, ou um grau de... um grau randômico, estocástico, seria o mais correto falar, no qual ele acaba produzindo um campo, uma nuvem de respostas com diferentes probabilidades. E isso gera coisas interessantes, coisas novas, que podem ser exploradas, que estão sendo exploradas, inclusive. E que, novamente, é algo que assombra. Além do primeiro ponto, que ele gera qualidade, que a força bruta gera qualidade, nesse segundo ponto, ele gera espontaneidade, ou criatividade, se quisermos, apenas por meio de uma função aberta de probabilística. isso, a gente sabe, vem do Claude Shannon, obviamente, o Claude Shannon foi o primeiro a pensar isso na teoria matemática da comunicação, pensando que a diferença entre o ruído e a informação, ela não é determinista. Em verdade, o ruído, ele tem um vínculo interno com a informação. Não é que eu tenho que separar a informação do ruído, separar a entropia do que seria organização. Uma ideia mais, mais, digamos, normativa, está em Norbert Wiener, Norbert Wiener, a cibernética de Norbert Wiener, ele opõe ao conceito de entropia. O que é entropia? Entropia é a multiplicação de ruído, é o espalhamento do calor, é o espalhamento da agitação dos dados devido ao seu funcionamento, a sua manipulação, o seu funcionamento, ou seja, a entropia, ela vai causando o aumento do ruído em qualquer sistema. Qualquer sistema, na medida que eu tenho que enfrentar o meio material, eu vou provocar a entropia. E o Xeno, obviamente, ele quer limpar o sinal, ele quer que o sinal não tenha a entropia, mas ele percebe que essa limpeza do sinal é um paradoxo, porque todo sinal, necessariamente, na medida que ele passa por um meio material, além de ser informação descarnada, ele é físico, ou seja, ele é um sinal de eletricidade, por exemplo, ou fibra ótica, ou uma onda eletromagnética, ele contém um ruído inerente, e esse ruído inerente, ele tem um vínculo interno com a informação. É claro que eu consigo segregar na medida que eu preciso da mensagem, mas ele está lá. Eu poderia reler de outra forma. Para o Norbert Wiener, ao contrário, ele opõe a entropia neguentropia, ou seja, a capacidade de um sistema, ele, dentro de si mesmo, acabar tendo uma organização em resistir à entropia. Para o Shannon, embora isso não esteja claro filosoficamente, mas é um pressuposto da teoria matemática dele, a entropia pode ser afirmativa. Eu não preciso só negar a entropia. Então, essa teoria matemática da comunicação, que não nega a entropia, que não cria um modelo dicotômico normativo entre ruído e informação, ou seja, o ruído e informação, eles estão, dependendo do ponto de vista da perspectiva, eu posso ter uma perspectiva artística que o ruído se torne interessante, dentro dessa perspectiva, Shannoniana, que está incorporada no funcionamento do chat FPT, como explicado pelo próprio CEO da OpenIA, aparece por meio dessa função probabilística. E quando a gente usa o chat FPT, e eu tenho experimentado bastante com ele, o 3.5, no podcast a gente tem comentado, inclusive, é muito interessante, porque mesmo quando ele erra, ele gera uma informação interessante. por exemplo, eu perguntei sobre mim mesmo e ele gerou um currículo virtual que poderia ter sido, sabe? Que poderia ter sido. Então, essa é uma outra dimensão. Isso incomoda muito os tecnofóbicos, porque eles, de todas as formas, tentam dizer que isso é um problema sério. Logo, eles vão falar da fake news, que o chat FPT na medida em que ele não necessariamente gera a verdade, ele não tem uma função de determinação da verdade, mas sim, ele provoca verossimilhança. O fato de você provocar verossimilhança sem garantir a verdade, facilita o que? A apropriação pelas fake news, concorrentes de WhatsApp, de desinformação, dentro de um ambiente de pós-verdade em que vivemos, no qual a informação está sendo usada. desde lá dos pequenos golpes de phishing, de simular que alguém que você conhece para te aplicar um estelionato no cartão de crédito ou um falso sequestro, até grandes operações orquestradas por estados, indústrias de fake news, campanhas eleitorais e tentativas de desestabilização do espaço informacional, a potência que o chat FPT nos dá, que é a potência da verossimilhança que a potência de você ter resultados em aberto é negativa, então os tecnofóbicos vão, obviamente, os românticos para não ser também, não usar um termo derogatório, os românticos, os humanistas românticos, o Charlie Sharp seria um outro romântico, as máquinas nos devolvam, vem que o chat FPT, na verdade, essas tecnologias, chat FPT é só um produto, tem inúmeros produtos no mercado, inúmeros não, tem dezenas de produtos no mercado concorrentes ao chat FPT agora. Eles estão favorecendo as fake news. Por outro lado, por outro lado, o que transparece também, pelo lado dos tecnofóbicos, é que funções funções cognitivas, funções que incorporam um alto valor intelectual, um capital intelectual, podem ser substituídas, negando, inclusive, uma tendência que vem desde a Revolução Industrial, que é a substituição das vagas de trabalho, prioritariamente no campo do trabalho manual, ou do trabalho menos intelectualizado, ou seja, havia uma tendência de você varrer, de você fazer uma faxina de todas as vagas dos trabalhos com menos capital cognitivo, ou seja, os artistas, os professores universitários, os engenheiros, os profissionais de saúde que fazem diagnósticos, ou mesmo os cirurgiões, eles estariam mais blindados ao fim do trabalho, pela mecanização. Porém, com o chat GPT, o que acontece? O chat GPT, ele mostra que o horizonte das tecnologias emergentes de inteligência artificial é exatamente esse campo de você preparar uma aula, de você fazer uma cirurgia, de você robotizar e você oferecer um produto com espontaneidade, com criatividade, com humor, inclusive. com a capacidade de você ter um capital afetivo nessa sua atividade que nós, mesmo da Uninomad, chamávamos de capitalismo cognitivo, proletariado urbano, metropolitano, ele era a vanguarda da recomposição das lutas no pós-fordismo porque o capital cognitivo era a hegemonia do valor na contemporaneidade. Então, nós sempre acreditamos que o novo proletariado era baseado no capital cognitivo, mas talvez a inteligência artificial vai entrar justamente aí e vai desarmar esse proletariado na medida em que seremos superados, usaremos apêndices das máquinas, menos do que fazê-las delas o nosso apêndice. Nesse momento, a gente está fazendo o chat-EPT de um apêndice nosso, mas estamos na versão 4, talvez na versão 7, na versão 8, as coisas se invertam, como aconteceu com os operários manuais, como aconteceu com os operários manuais. E a última frente de mecanização vai ser os artesãos, ou seja, aqueles que trabalham adores manuais de alto valor agregado, marceneiros, chaveiros, esses trabalhos que exigiam ainda um corpo robótico que não foi alcançado pela inteligência artificial. Esses, sim, estão mais blindados da perda de empregos. Tem até um artigo que foi publicado em 2023, que o chat-EPT é um dos autores, os outros são pesquisadores da OpenAI, que colocam que de imediato em torno de 15% do trabalho intelectual e aí do campo mais aberto possível já é imediatamente substituível pelo chat-EPT. Por exemplo, atendimento de telemarketing, atendimento de call centers, tudo isso já contém um nível de capacidades afetivas e cognitivas que é substituído. mas mesmo os trabalhadores de cuidado, terapeutas, inclusive com algumas vantagens competitivas. Por exemplo, pessoas que se abrem muito mais com uma máquina como terapeuta do que com um ser humano, porque sentem menos julgamentos das máquinas. Isso é interessante também. Como também vai entrar os psicólogos, os canalistas, eles não necessariamente são melhores do que as máquinas do ponto de vista do paciente, do usuário, nos analisando, porque ele vai se livrar do julgamento. Por exemplo, foi utilizada uma tecnologia de terapia com veteranos da Guerra do Afeganistão em 2017 e 2018. E os veteranos falam que podem contar essa experiência de guerra com mais tranquilidade para a inteligência artificial, porque eles fizeram muita besteira, eles cometeram crimes e eles não têm coragem de confessar isso para uma pessoa das coisas que eles praticaram. e isso são traumas que a inteligência artificial ajuda-os a se livrar. Então, mesmo que eu haja um psicanalista extremamente preparado para enfrentar essa situação, muitas vezes o paciente não está preparado para aceitar que esse psicanalista está preparado e a máquina aceita com mais facilidade. Então, isso está também no paper sobre o fim do trabalho, que nós discutimos no podcast. Então, o que se vê é um potencial de substituição, inclusive, dos trabalhadores afetivos, não só a questão do capital cognitivo, mas também do capital afetivo. E o terceiro ponto, eu passei pelo matemático, pelo probabilístico, citei a teoria da comunicação do Claude Shannon, o terceiro ponto é o aprendizado de máquina. E aí que a grande discussão do Big Data. O chat EPT, na medida em que ele é usado, ele vai se treinando. E na medida em que, a partir da versão 4, ele se conecta com a internet, ou seja, ele tem acesso à rede mundial de computadores, ele vai ter feedbacks dados pela sua ação no mundo. Então, o que é o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é uma função de recursividade, uma função, uma propagação retroversa, na qual os resultados, o output, ele é avaliado. e essa avaliação leva a uma ponderação, a uma calibração dos diferentes parâmetros e dos pesos dos diferentes parâmetros matemáticos. Ou seja, ele aprende com o que ele está fazendo e com os efeitos que ele está causando. Boa parte desse aprendizado, ele é supervisionado, ou seja, existem seres humanos que estão lá homologando, orientando os resultados bons ou ruins. Por exemplo, hoje existe uma inteligência artificial paralela, existe ao lado do chat EPT um outro modelo de linguagem grande, uma outra inteligência artificial, que tem o papel só de filtrar tendências que levam para o racismo ou a misoginia, ou seja, quando o chat EPT ele vai provocar, na medida que ele trabalha com os dados que ele colhe, ele vai provocar respostas politicamente incorretas, existe uma outra inteligência artificial acoplada que não deixa que isso aconteça, que é um mecanismo de safety, então tem essa dimensão também, a evolução da inteligência artificial leva também à evolução dos mecanismos de safety que também incorporam tecnologia de inteligência artificial, isso é engenharia, engenharia, você desenvolve também engenharia de segurança, que vai em paralelo, então você tem dentro dessa dimensão de controle uma inteligência artificial que é mais supervisionada pelo ser humano, porém dentro do chat EPT a grande maioria do aprendizado não é supervisionado, esse é outro ponto que gera calores, ou seja, você tem uma máquina que é capaz de escrever programas, tem esse detalhe também, a máquina não só acessa a internet ela não só acessa a internet como ela é capaz de escrever código, código fonte de programas, ou seja, ela é capaz de emendar o seu próprio código, isso era um dos itens que os tecnofóbicos tinham horror, como a máquina vai poder se melhorar, exatamente isso que o chat EPT faz, e o chat EPT nesse sentido ele aprende sem supervisão em boa medida, não tudo, como eu falei, existem algumas questões que são especiais, são trabalhadas com uma safety maior, e é justamente esse aspecto que torna cada versão cada vez mais assombrosamente indistinguível do ser humano, nesse momento, se pegar o chat EPT 4, ele ainda não passa no teste de Turing, de Alan Turing, teste qualificado de Alan Turing, o teste de Alan Turing ele pensou assim, olha, existe uma polêmica infindável sobre o que é inteligência artificial e o que é inteligência humana ou abeatas natural, sempre que se desenvolve inteligência artificial, por exemplo, piloto automático de avião, o que acontece? Existe uma espécie de deslocamento da expectativa dizendo que isso não é ainda inteligência artificial, ainda vai chegar a inteligência artificial, a dita inteligência artificial geral, ADI, que é Artificial General Intelligence, que é uma inteligência artificial capaz de abordar uma ampla gama de problemas, ela não tem uma função específica ou uma atribuição específica, que é ADI, ou a super inteligência, também é um outro termo utilizado, mas que é menos técnico, o termo mais técnico seria inteligência artificial geral, que lembra um pouco, né, José, o conceito de General Intellect do Marx, muito curioso, o intelecto geral de Marx, agora, gente, engenheiros e tecnólogos e cientistas da computação estão falando em inteligência geral, inteligência artificial geral, e o Turing, para dirimir essa controvérsia, ele disse, olha, tudo bem, então eu vou criar um teste, esse meu teste, ele vai, ele é um teste de resultado, eu não vou me preocupar tanto com o processo, eu não vou me preocupar tanto com a dinâmica, eu vou me preocupar com o resultado, então o teste é o seguinte, se, sem você, sem você se avisar de antemão, se você está lidando com uma máquina ou com um ser humano, se você não conseguir distinguir a partir de uma entrevista, de um questionário, qualificado, ou seja, uma pessoa, um entrevistador, qualificado, preparado, uma pessoa especialista que vai tentar cercar justamente o respondente para identificar se ele é humano ou máquina, se você não conseguir mais identificar se é humano ou máquina, você passou no teste de Turing, isso é o que o Alan Turing fala, ou seja, se você entrar num chat com um ser inteligente e você não conseguir a partir de horas de interação, se esforçando em dizer se é máquina ou se é humano, aquela máquina passou no teste de Turing, ou seja, isso é indistinguível, isso tem também no filme Blade Runner, o Blade Runner começa, o 1 de 1982, que é baseado na ficção científica do Felipe K. indica aquela entrevista do Android para saber se ele é ou não um Android ou se ele é um ser humano. Então, o chat de EPT4 ainda não passa no teste de Turing, porém, existe uma expectativa que dentro dessa década, em função da evolução espantosa, vai passar no teste de Turing. O consenso neste momento, segundo a reunião anual de inteligência artificial organizada pelo Ray Kurzweil, que é um tecnotópico, é que em 2029 já não conseguiremos mais distinguir a inteligência artificial da inteligência humana mediante um teste de Turing. Então, isso nos coloca realmente num horizonte de comutabilidade entre as inteligências que vai ser um agenciamento homem-máquina, como o Marx fala. Nós nos tornaremos partes, peças, apêndices desse enorme maquinário que se chama inteligência, inteligência geral, no qual máquinas estão acoplados. Então, essa é a terceira dimensão, é a dimensão do aprendizado e da capacidade de ele continuamente se recalibrar e de ele inovar em relação ao seu próprio código. E aí que entra o questionamento sobre o Big Data. O Big Data, por exemplo, se a gente pegar o Evgeni Morozov, que é um crítico mordaz de linha marxista do Big Data, ele é sempre visto como uma tecnologia de controle, seja pelos estados, ou então uma tecnologia de mercado, pelas empresas, de mapear e de dominar o consumidor ou o cidadão, na medida em que o nosso próprio viver hoje é parametrizável, ele se torna um arquivo sobre nós que vai estar na nuvem. Porém, por outro lado, na medida em que a inteligência artificial processa esse Big Data e é dinâmico, ou seja, ele está acontecendo em tempo real, ele é uma produtividade contínua, há de se, há de se, nos perguntar o que é o corpo do Big Data, qual é o robô que está por trás do Big Data, se não é a própria multidão, se não é a produtividade multitudinária que é o verdadeiro corpo desse automaton, uma multidão que justamente está se tornando um agenciamento humano-máquina, de difícil, inextricável, num horizonte aí de uma década. Então, há de nos questionar se o caminho é desfazer a multidão ou se o caminho é, de fato, compreender o seu funcionamento para dar um sentido a essa virada maquínica que está ultrapassando um limiar. Esse evento da percepção é o que nos coloca a urgência de pensar e de intervir nesse campo. então com isso eu concluo esses três pontos. Eu acho que para a conversa, eu não falei do quarto chinês no final das contas, eu falo do quarto chinês agora, mas eu acho que já em função das perguntas e das provocações eu entro no experimento do quarto chinês que tomaria no mínimo 20 minutos, 30 minutos porque precisaria abrir as premissas e funcionamentos do experimento. Mas eu vou terminar por aqui como primeira intervenção para o debate das perguntas. Vamos lá, pessoal, então, agora o momento das perguntas. Pode... Então, temos o professor Eduardo, o Altamir que estava começando, então, Altamir depois do professor Eduardo e podem levantar a mão depois para... Altamir, pode esperar. Eu queria começar por essa parte final que o Bruno colocou do agenciamento Homem Máquina porque quando eu ouço uma apresentação como essa sobre homens e máquinas eu fico pensando se já não estaríamos chegando no momento em considerarmos um sujeito que é esse híbrido homem-máquina principalmente se nós nos preocuparmos com a com a existência de homens que têm mais poder e atuam com as máquinas mais sofisticadas. Então, esse híbrido eu tenho a impressão que passou a... pode ser considerado um sujeito para além da discussão tecnofobia ou filofobia. isso é o que eu queria colocar. Valeu. Eduardo? Muito boa a exposição, Bruno. Eu vou aqui já abrir a deixa para você comentar o quarto chinês que tem um livro um rapaz chamado John Cilliers Complexidade e Pós-modernismo que eu acho que ali ele deixa claros os limites da crítica que o Cirli faz e pelo que você expôs aí puxar a carta do quarto chinês não é muito boa porque o quarto chinês está trabalhando com uma tabela de correlações diretas e não é exatamente o que o XATGP3 faz como você bem disse. O XATGP3 trabalha para um modelo probabilístico então ele não só traduz coisas como ele gera coisas novas. Então, desse ponto de vista a crítica do Cirli me parece uma crítica que não pega a essência do que está acontecendo nesses modelos de linguagem generativa. E o segundo ponto que eu queria também comentar com você diz respeito quando você opõe o Shannon ao Norbert Wiener esse é um ponto bastante interessante porque o que está por trás do XATGP3 é o modelo de linguagem e teoria da informação centrada na teoria da informação matemática do Shannon mas esse é um debate meio complicado pelo seguinte eles estão atacando a questão de ângulos diferentes o Shannon explicitamente diz que o que importa é a sintaxe e que portanto a semântica é um problema secundário já que ele está pensando do ponto de vista da engenharia e por isso que ele pensa a entropia na chave que você colocou já o Wiener é uma figura curiosa porque ele tem um tônus liberal e para ele informação para valer é sempre semântica e se todos os homens pensassem iguais de forma igual se existisse uma entropia cultural por exemplo não teria nada de novo no sentido da informação por isso que a informação que ele está tentando buscar é o novo é algo que você coloca a mais no estoque de informações pretéritos agora quando aparece o chat gp3 bagunça bastante essa questão é um pouco por aí que eu queria fazer a minha observação sobre o que você falou se não tem mais ninguém eu vou comentar duas coisas bom dizendo em primeiro lugar que é uma organização do debate excelente ele toma muitas coisas que a gente está discutindo durante a pandemia nos seminários e graças ao chat gp3 elas são reorganizadas já esse é um resultado utópico do chat gp3 de ter organizado um pouco o nosso debate que a gente ia travando antes que a gente descobrisse a existência dessa nova inteligência artificial de aprendizagem então eu queria colocar duas coisas bom em primeiro lugar a gente a gente está com eu não sei quanto isso é uma descoberta depois de experiências recentes ou quanto isso na realidade sempre foi presente não sei se é uma involução que a gente eu em particular o Bruno também tendo a enfatizar agora se sempre foi presente mas enfim a tendência é sempre aquela da fobia na crítica então o resto é uma coisa na crítica é última minoritária o resto está dentro da produção aquilo que não é fóbico ele está desejando mas não está desejando é só pegar eu peguei recentemente por razões específicas aquele debate aquele entrevista do Negri com o Deleuze em 1990 o Deleuze estava tinha acabado de publicar a sociedade de controle ou estava publicando etc e o Deleuze ele fala que a comunicação é tudo uma merda não fala assim mas enfim a comunicação é a opinião é o controle está tudo dominado nada foge disso e por aí vai e o Negri naquele momento ele tenta continuamente encontrar uma saída uma dimensão constituinte exatamente constituinte esse é o termo que ele usa e em outro artigo no mesmo e aí não tem o Deleuze não quer saber disso é tudo fobia e um outro artigo na mesma edição da revista onde apareceu essa entrevista o Negri ele diz que tem dois paradigmas da comunicação então um é a informação e o outro é a criação a imaginação então o próprio Deleuze a gente sabe que mesmo nessa entrevista em outro discurso ele coloca a arte a criação artística como única coisa que dá um sentido então a diferença entre o fazer multidão e digamos e o controle maquínico e um controle maquínico distópico horrível ela passa necessariamente por isso como é que a gente pode pensar isso politicamente isso aqui é uma uma questão entre essa nessa recuperação que você faz no fim do fazer multidão como o ponto de vista que a gente precisa e ver como isso atravessa todo o debate sobre general intellect etc etc então esse debate é bem importante porque voltando sempre a crise do fordismo essa clivagem entre o cultural e o social na crítica guerras culturais guerras sociais luta de classe ele sempre esteve presente encontrei até no Rorte numa leitura daquele livro sobre a política nos Estados Unidos essa é a primeira reflexão e a segunda é curioso que no fóbico os críticos se encontram com aqueles que fazem apologia o Kurzweil ou Elon Musk eles dizem para fazer uma moratória porque eles amplificam aquilo que eles estão fomentando e os outros querem fazer uma moratória que ficam com medo mas na realidade é o mesmo mecanismo mental e acaba sendo o mesmo e o caso da guerra da Ucrânia que um dos mecanismos fundamentais da fobia é de apresentar toda essa dinâmica da tecnologia como uma máquina de morte e embora muita gente diga que na guerra da Ucrânia a gente não está assistindo a guerra do futuro mas a um retorno de formas de guerra do passado essa guerra da Ucrânia está cheia de coisas do presente e do futuro o uso dos drones e um monte de gente que a gente nem sabe a gente viu isso então e agora quando a gente vê a coisa da Ucrânia tem uma coisa que aparece muito forte que é a variável multitudinária da resistência ucraniana que não depende de nenhuma tecnologia depende mesmo de se fazer ser da multidão só que todos os teóricos da multidão estão com Putin aí gente que não a gente tem na cabeça quero que o Bruno resolva deixa eu fazer um comentário por favor pode ser Bárbara você que decide se ele pode ou se ele tem que esperar você não não a Bárbara não não eu digo tá lá Zé Ricardo não eu achei que era uma descrição não pode ser tá bom então deixa eu comentar um pouquinho então antes de mais nada né obrigada Bruno foi super legal te ouvir até porque bom um debate super importante eu tenho acompanhado muito pouco só pelo que Bepo me traz enfim falta de tempo etc mas vamos lá eu comentando um pouco em cima dos teus comentários a primeira parte quando você foi trazendo um pouco esse debate entre quantitativo qualitativo e tentando qualificar o que se entende por qualidade né eu acho que tem uma coisa na linguística que eu acho que também pode contribuir para isso que é assim o velho debate entre a língua né aquilo que é codificado e codificável e a linguagem que tende a escapar a isso né então você trouxe de certa maneira né o Chomsky depois os outros mas enfim eu acho que ali a gente poderia pegar o Saussure e o próprio Deleuze e Guattari que tentaram trazer essa linguagem ou seja como aquilo que escapa a língua né e aí quando eu vejo o ChatGPT eu concordo com você que tem talvez essa abertura do probabilístico que traz um ruído uma possibilidade de escapar a essa codificação né e ao mesmo tempo não sei acho que tem alguma coisa para explorar aí eu acho que o probabilístico não é suficiente para falar né do novo da emergência da acho que seria interessante pensar essa coisa do não codificado como linguagem aí justamente integrando imagem som ou aquela aquilo que ainda sequer é linguagem né pensando em todos os trabalhos do Deline etc então acho que esse primeiro campo assim que ponto que você trouxe super legal e voltando né a teoria língua linguagem linguística tudo isso teria várias pistas para não ficar tão preocupado assim como com o GPT né acho que tem realmente uma coisa de inovação aí mas que requer de fato uma atenção o segundo ponto achei também muito bacana né isso que você trouxe do trabalho manual como aquilo que normalmente a gente aceita que seja mecanizável automatizável e essa e esse apavoramento né diante do nosso próprio trabalho se tornar totalmente inútil né ou seja o que a gente faz de repente né some é acho que é isso que gera um apavoramento e fiquei um pouco intrigada com a questão do artesanal que você trouxe porque de fato aí talvez tenha a ver com o que eu disse antes por exemplo você sabe que eu sou designer e e tem uma 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 treta né entre o design e o artesão porque o artesão é um fazer mas justamente é um fazer não codificado não codificável em metodologias que depois se tornam tecnologias algoritmos mas o artesão é aquilo que meio que escapole né dessa dessa organização que serve a indústria ao desenvolvimento etc então é acho que também é um ponto para ser observado discutido né de pensar o porquê disso e a terceira coisa que o terceiro ponto que você trouxe também sobre essa capacidade do aprendizado que tem também tudo a ver eu fico realmente muito é é isso a gente fica com certo receio né dessa multidão maquínica né que está acontecendo e ao mesmo tempo a gente tem um corpo né então percebendo não só aquilo que acontece com o nosso corpo é por conta desse processo de envelhecimento né que a gente começa a botar certos né peças para torná-lo por exemplo mais agradável etc mas pelo que está acontecendo é independente dessa questão do envelhecimento que é a questão do da vacina né ou seja a gente nós já carregamos códigos no nosso corpo então não é é uma coisa enfim já estamos sendo completamente codificado acho que é apavorante mesmo e ao mesmo tempo é aquilo que está conversando muito com o Beppo esses dias por conta justamente da nossa condição humana física corpórea é isso também que nos permite emancipar etc mas eu queria fechar Bruno assim desculpa o comentário longo mas foi acho que os três pontos foram super instigantes sobre a questão da imagem mesmo né ou seja a gente está a tua fala foi muito sobre o GPT mas de repente você quer acrescentar alguma coisa nos últimos dias justamente teve o Papa vestindo aquela roupa branca coração do papapá papapá eu discuti um pouquinho com alguns colegas amigos porque estava comentando com o Beppo também sobre a evolução tecnológica né e que o que eu peguei muito a minha geração foi o Photoshop né o Photoshop ele trouxe todo o ateliê do artista para dentro de um de um só aplicativo né uma um um logiciel na realidade né um software né que trazia a tinta é trouxe tudo isso para dentro de um só software o Photoshop foi uma um grande salto no trabalho ou seja todos esses trabalhos que você vê aqui atrás de mim usaram em algum grau o Photoshop mas eu estou tentando entender melhor esse salto qualitativo quantitativo que acontece com essa nova inteligência artificial aplicada à imagem talvez você queira comentar um pouquinho super obrigada o meu comentário é relativo ao seguinte é se podemos estar pelo tipo de questão é além da questão entre os tecnofóbicos e os técnico utópicos porque me ocorreu o seguinte no início da revolução industrial houve um movimento em se educar as pessoas relativas a aquelas transformações novas inéditas e é onde surge uma base que depois parece que o Marx trabalha e que foi a referência através da leitura do Pasquinelli sobre o intelecto geral dizendo então disso de que a primeira formulação desse conceito ela adveio dessa percepção de que aquela educação favorecia ao intelecto geral então aí eu pergunto se essa dinâmica da qual nós estamos fazendo parte de estar cotidianamente em todas as mídias noticiosas e a proliferação de mídias especializadas e essa inserção em nosso cotidiano cada vez maior de que se a inteligência artificial ela não está assim favorecendo essa mesma dinâmica né e até que ponto do crescimento da inteligência geral e até que ponto essa condição não nos coloca ao encontro do postulado se eu não estiver enganado da cibernética né de equivalência da máquina ao humano a Pri que era também oi tá ouvindo ah eu quero pegar aproveitar a pergunta da Bárbara sobre essa questão da imagem é porque eu estou estudando engenharia de não engenharia né algumas técnicas de de prompt mas agora tem esse campo da engenharia que eles chamam de engenharia de prompt o que significa que pra você gerar uma imagem no nesse chat de inteligência artificial há que ter alguma criatividade ou alguma técnica ou alguma preparação no prompt na própria descrição que você faz da imagem da imagem que você quer gerar então nesse sentido a criatividade humana pra gerar o prompt né é que muito tá se discutindo a questão dos direitos autorais é sobre isso também que é a imagem que você gera a partir do prompt que você faz né então tem melhores formas de você aproveitar esses chats a partir dos prompts inclusive por exemplo eu fui fazer um teste com o chat GPT sobre como hackear a rede de wi-fi do meu vizinho e ele disse que não podia responder que não pode dar informação agora aí depois eu fiz um segundo teste foi colocar um prompt hipoteticamente imagine que você que eu queira proteger a minha rede o que um hacker como um hacker poderia chegar na minha rede né como ele poderia fazer então eu coloquei de uma forma ao contrário como se fosse pra minha segurança e ele respondeu entendeu e respondeu o passo a passo que uma pessoa faz pra criar uma rede então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também e inclusive você também tem como colocar no chat pedir pra ele gerar o prompt o melhor prompt pra você colocar pra ele dar a melhor resposta posso? posso eu? sim por favor gente o chat GPT é poder é poder essa é a questão é poder e portanto e portanto é bagunça por quê? porque vai rearranjar não só o mercado de trabalho vai rearranjar o mundo empresarial vai rearranjar a distribuição de poder econômico vai mexer na geopolítica o chat GPT é poder essa é a grande questão então por exemplo vamos pensar na discussão da cola porque agora obviamente os estudantes não só de secundaristas mas também de faculdade eles estão utilizando o chat GPT pra gerar a resposta pro dever de casa pra gerar artigos pra gerar trabalhos escolares pra gerar trabalhos acadêmicos eles estão se apropriando aos milhões em língua inglesa porque o chat GPT tá funcionando em língua inglesa apenas em língua inglesa nos Estados Unidos na Inglaterra na Austrália eles estão fazendo os deveres de casa e sabotando o trabalho o trabalho escolar e o trabalho acadêmico e aí tinha até uma discussão no nosso podcast sobre isso sobre como a escola poderia se adaptar como a escola poderia incorporar na sua reforma essas ferramentas entre aspas eu não acredito que a mudança vai vir daí não eu acredito que a mudança vai vir por quê? porque os estudantes eles vão inviabilizar o sistema de avaliação eles vão destruir esse sistema eles vão pegar o chat GPT e vão forçar as instituições a se adaptarem a recriarem a educação no mundo de hoje no mundo do século XXI por mais que os estudantes colocam marcas d'água colocam marcadores nas respostas do chat GPT sempre vai a inteligência está sempre à frente vai ter um crack vai ter algum programa pirata vai ter alguma espécie de 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 desvio que vai conseguir utilizar como livrarias digitais como filmes torrent não consegue você não consegue travar a multidão quando ela está operando nessa rede multistudinária não consegue até hoje toda essa luta aí do decad ex-autorais não consegue pegar o usuário que vai lá e vai pirateando e vai vendo filme pirata e vai tendo acesso você não consegue pegar então o que vai acontecer é que esse poder que está se distribuindo não é só o uso o código embora a OpenAI esteja com o código fechado já existem outros chatbots semelhantes ao chat GPT que são com o código aberto que é software livre então o código também está aberto ou seja isso vai gerar uma confusão muito grande e obviamente que as big techs que as empresas o Elon Musk a Microsoft a Google elas estão todas vindo com as garras de fora porque estão vendo isso aqui é poder isso aqui é poder político econômico cultural soft power então a república da China lá está copiando está preocupadíssima em alcançar está distante ainda de alcançar as empresas as principais big techs que estão basicamente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental da tecnologia de inteligência artificial elas estão correndo atrás na China porque sabe que isso é uma alavanca competitiva tremenda a grande discussão política a meu ver ô Giuseppe não é crítico pra mim isso tudo é perda de tempo esse pessoal hiper crítico que fica fazendo textinho reativo tem que fazer moratória cuidado parecem umas tias velhas vão alertar sobre os perigos da inteligência artificial risco existencial como se não tivesse catástrofe climática guerra nuclear pandemia acontecendo com riscos de voltar a pandemia riscos de guerra nuclear tem um ditador que está ameaçando explicitamente utilizar armas nucleares numa guerra quente de alta intensidade e você tem a catástrofe você tem a mudança climática em curso então você fica não porque o chat EPT ameaça o ser humano isso é pra mim são tias velhas sentadas na calçada olhando a rua as coisas acontecendo e fofocando uma pra outra e esse pessoal de esquerda fazendo essas críticas estão falando entre si é um é um é um chat de comadre ali só lêem eles mesmos e estão totalmente por fora nós também estamos por fora mas nós sabemos que estão por fora nós estamos tentando chegar eles não eles acham que já deschavaram já decodificaram as novidades dentro de um de um grande label de biopoder de sociedade de controle de tanatopolítica e tudo se resolve nisso a grande ameaça o grande moloque como no poema do Alan Ginsberg o grande moloque essa compulsão estrutural o neoliberalismo o capitalismo com C maiúscula que é o grande moloque nós estamos achando que nós estamos fazendo o bem nós estamos caminhando para esse grande black hole é o poema do Ginsberg o grito tem isso ali está esse afeto está ali dentro então a meu ver pega esse bloco inteiro de besteiras de hipercríticas que estão totalmente a cote de la plaque como se fala essa expressão eu gosto de utilizar uma vez em relação a nós a cote de la plaque como primeiro ponto então eu diria assim é poder e como a questão é como está sendo apropriado como está sendo reapropriado isso dentro de um antagonismo quem tem a vantagem quem tem a iniciativa é obviamente são os detentores de capital os detentores de capital humano que comandam os engenheiros que comandam os técnicos e que portanto mas não é reativa as tecnologias ao contrário não é não é destruindo simplesmente as máquinas que se vai de maneira ludita vencer porque a mudança é inesorável a mudança a educação no século XXI está mudando vai mudar o trabalho no século XXI vai mudar a política já está mudando isso é inesorável o que nós podemos disputar é o sentido da mudança é como forçar as instituições a caminhar nas tendências que não são caras não são interessantes mas que a mudança está dada o que vai ser não sabemos mas o que vai mudar já está mudando é só ver o que acontece nas eleições como é que está o mercado de trabalho essa juventude está entrando aí tem 20 anos 25 anos sabe muito bem que as regras do jogo são muito diferentes de quando nós entramos no mercado de trabalho mercado acadêmico academia ou empresas enfim órgãos públicos a mudança é muito grande então isso como primeiro ponto não tem obviamente uma receita uma saída mas a meu ver é preciso colocar o problema de maneira cortante e não de maneira reativa dentro de uma torre de marfim que a gente ficava no papo de comadres reagem das pessoas na rua como primeiro ponto segundo ponto entrando mais especificamente nas perguntas Altamir colocou a questão do agenciamento humano-máquina a ideia do agenciamento humano-máquina não pode ser confundida com a fusão não é o ciborgue não é que não poderíamos mais dizer o que é humano nem o que é máquina mesmo porque começar pela matéria a matéria do ser humano ela é orgânica baseada no carbono ela consome energia que é tirada dos alimentos e que é sintetizado num sistema bioquímico biológico e funciona a partir de um órgão chamado cérebro que é um órgão biológico isso é algo que vai continuar então a segurança alimentar é uma questão que não vai desaparecer com a inteligência artificial pelo contrário ela vai se qualificar muito com as biotecnologias que incorporam tecnologias emergentes e inteligência artificial e também podemos pensar de que maneira que as plantas a Amazônia elas também não incorporam uma inteligência em rede uma inteligência cibernética funciona dentro da lógica de processos emergentes e que funciona também com as lógicas que hoje nós identificamos por exemplo no chat EPT então o chat EPT também nos revela o funcionamento da biologia ao olhar a inteligência artificial é um jogo de espelhos também compreendemos o funcionamento do cérebro mas isso não significa que estamos nos fundindo essa hipótese fusional que é a hipótese do Ray Kurzweil que é a hipótese da singularidade o que é a hipótese da singularidade dos singularitanos a hipótese da singularidade é que o cérebro ele vai se conectar através de uma informação descarnada ou seja vai eliminar o ruído que é dado pelos meios materiais no sentido que os meios materiais são inimigos aí eu acho o Eduardo eu acho que o Norbert Wiener pelo menos o segundo Norbert Wiener o que ataca o complexo industrial militar aqueles dos anos partidos dos anos 60 ali eu acho se posso estar equivocado na minha leitura a informação quando ela se discarna ela passa a ser facilmente controlável e nós nos tornamos meras variáveis no algoritmo superior do complexo digamos militar industrial das ciências dominadas pelo 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 big pelo big government a meu ver o meio material ele não gera um ruído negativo o meio material gera qualidades próprias o humano gera qualidades próprias dadas pelo meio material por exemplo o ar que respiramos os alimentos a nossa relação com os outros seres humanos os outros seres não humanos inclusive então já o singular então eu acho que é o que? que não que nós vamos evoluir para sermos seres de pura energia seres de pura informação de maneira que nós poderemos uploadear a nossa mente numa máquina e ter uma vida eterna e assim nós estaremos no mesmo plano das máquinas das inteligências digitais e haverá uma conclusão o nosso cérebro estará conectado a partir de aparelhos ao mundo da informação e esse mundo da informação é o futuro os pós-humanistas os simblocos pensam assim esse seria o paradigma fusional do ciborgue o agenciamento não é isso o agenciamento ele é a unidade mínima de análise mas ele não exclui que existe um polo humano um polo não humano um polo maquínico e que todos esses polos eles contêm singularidades que não são funcionais que são mapas cartografias de diferentes desejos diferentes qualidades diferentes funcionamentos e que se acoplam a um contínuo acoplamento concatenamento e que é aí que está a riqueza no pluralismo ontológico nos modos de existência e não na fusão então quando eu digo que nós temos que adotar em virtude das transformações que estamos vendo a ideia de agenciamento humano-máquina do maquínico eu não estou dizendo que isso vai borrar as fronteiras de maneira que não exista mais humanos estaremos no pós-humano no mundo fusional não eu estou dizendo que o agenciamento é a unidade de análise o agenciamento é justamente o ponto de você politizar e encontrar os antagonismos o próprio modo de produção depois da evolução industrial ele é totalmente agenciado não há como nós pensarmos hoje o funcionamento do Brasil sem pensarmos o funcionamento das cadeias globais de valor o funcionamento da produção na China o Brasil é mende em China em certo sentido uma série de componentes são feitos na China a tabela periódica está girando a Amazônia entrega uma série de elementos em biomoléculas são aminoácidos amido na forma de frango na forma de soja de milho e recebe componentes que são fabricados dentro desse grande maquinário que a tabela periódica está girando então é uma questão de deslocamento metodológico eu colocaria assim para responder essa primeira para não me expender de mais para a segunda com relação à pergunta a questão colocada pelo Eduardo eu acho que é só um pouco a questão da Bárbara é a questão do probabilístico porque o Eduardo comentou que essa o funcionamento estocástico do CHPT de todos esses modelos de grande linguagem ele seria uma reputação ao quarto chinês e a Bárbara colocou que o probabilístico o fato de ter variáveis randômicas que são funções de Markov não resolve e eu diria que a Bárbara tem razão e que o o John Surly você não consegue reputar o John Surly o experimento do quarto chinês só com a probabilidade por quê? porque é verdade porque como é que é o quarto chinês vou ter que vou ter que gastar uns 5 minutinhos aqui o que que é o quarto chinês? o quarto chinês é um experimento de pensamento então ele não é não é validável empiricamente ele é filosofia o quarto chinês é o seguinte o John Surly ele falou o seguinte imagine um quarto completamente vedado dentro desse quarto você tem uma cadeirinha uma mesa e ali você tem um grande livro onde você tem símbolos que cobrem todas as palavras todas as possíveis significados em chinês então você tem um livro gigantesco que você tem um dicionário minucioso com tudo que pode ser dito em chinês do lado você tem uma série de arquivos enormes onde você tem minuciosamente explicando todas as regras gramaticais todas as regras de inferência com as quais você consegue traduzir um texto do inglês para o chinês porém todo ele é inglês você não precisa entender chinês você recebendo uma sentença em inglês você vai acessar esses livrinhos de gramática esses livrinhos não só de gramática mas todas as regras de inferência para a formação de significado em chinês e aí a partir desse livrinho você vai conseguir decodificar o inglês em chinês e aí utilizando o dicionário você produz sentenças significativas em chinês sem entender chinês só entendendo inglês imagina esse quarto não importa o tamanho é um experimento de pensamento não importa quantos milhões de páginas é exaustivo tudo que pode ser formulado em chinês está ali e todas as regras que permitam a manipulação de símbolos do inglês para o chinês estão presentes ali imagina um tempo também muito grande não importa é um experimento de pensamento é filosofia como é que é o experimento dele chega o ser humano que é o John Surly imagina chega o ser humano eles abrem a porta do quarto chinês aí todo mundo aplaude o John Surly é um grande filósofo consagrado entra no quarto chinês fecha o quarto chinês o John Surly senta ali na cadeirinha ali tem um café à vontade biscoitinho bolachinha para ele comer ele vai ficar naquele quarto aí trazem uma chinesa uma entrevistadora chinesa que não sabe que o John Surly entrou não sabe que entrou e falando para ela aqui dentro nós temos uma máquina de inteligência artificial essa máquina ou seja formada pelo quarto essa caixa que é capaz de falar chinês dentro dessa máquina aí como é que é feito o teste o quarto é totalmente vedado ela não está vendo ela não consegue ouvir o John Surly ela coloca por baixo da porta o John Surly uma pergunta em chinês o quarto pega a pergunta em chinês o quarto não o John Surly pega ela acha que é uma máquina mas é o John Surly que pega a pergunta em chinês usa o dicionário decodifica em inglês responde em inglês e depois faz o processo reverto para transformar em chinês não importa que leve um milhão de anos para ele para ele fazer a manipulação do símbolo seja uma coisa muito complexa não importa é um experimento e aí ele devolve a resposta o que que ele o que que o John Surly ele está afirmando com isso e obviamente que é o teste de Turing que ele está enfrentando porque o objetivo do teste é o seguinte a chinesa que é a entrevistadora ela vai fazer dezenas de perguntas até ela concluir que ali dentro tem uma máquina que fala chinês porque responde a todas as perguntas que ela faz em chinês em chinês então o que que o John Surly o John Surly o John Surly está enfrentando Alan Turing obviamente o que que o John Surly se é indistinguível a máquina do ser humano então passou a ser de Turing o que que o John Surly está falando o John Surly está falando que é possível uma máquina dentro do quarto chinês responder a todas as perguntas que foram colocadas em chinês sem entender chinês porque ele não entende chinês se ele John Surly que é um ser humano que só fala inglês ele consegue enganar uma chinesa que ele fala chinês ele está dizendo que uma máquina pode enganar um usuário que ela entende chinês sem entender chinês é brilhante esse experimento eu não concordo mas é brilhante por que que ele é brilhante porque ele está dizendo todas as máquinas que estão simulando a inteligência na verdade elas não estão entendendo o que elas estão falando o chat de PT não está entendendo nada ele está simulando o que ele entende e o Surly fala isso não é inteligência isso é uma dissimulação da inteligência como eu que estava dentro do quarto dissimulei quem falava chinês aí o Eduardo Mariucci obviamente fez essa refutação falou não mas o o Surly o filósofo que está lá dentro do quarto ele só está manipulando os símbolos de maneira determinista por correlações que são dadas no livrinho mas o que o Surly responderia esse experimento é muito difícil de rebater o que o Surly responderia é o seguinte tudo bem Eduardo você quer inserir funções de Markov aqui dentro beleza as funções de Markov o que que é são variáveis randômicas eu jogo dados aqui dentro quando chegar na hora de inserir não importa que sejam bilhões ele não está nem aí o Surly o Surly vai responder é um experimento de a minha avançada humana é lenta mas imagine que eu tenho um 10 elevado a 50 anos para responder não importa ele vai jogar os dados lá se ele vai conseguir reproduzir essas funções andômicas o que quer que você crie dentro do programa vai chegar lá ele vai jogar os dados vai fazer a sua habilidade e vai dar a resposta com grau de aleatoriedade dado pelos micro experimentos de probabilidade que ele vai fazer lá dentro então o Surly eu incorporo todas as funções probabilísticas que você me der eu continuo não entendendo o chinês o que importa para o Surly é isso o que o Surly está dizendo é o seguinte se você conseguir fazer o upload da sua mente num Android no futuro e esse Android agir exatamente como você e todo mundo acreditar que é você não é você você morreu por quê? esse Android não vai pensar ele não vai representar mentalmente nada ele é uma réplica perfeita de você mas que não é você falta algo como o quadro chinês não entende chinês o Android não entende nada do ser humano então você vai se iludir achando que você está dando upload tendo a vida imortal ah eu quero vou uploadear minha mente numa outra mente cibólico todo mundo vai acreditar você vai passar um teste de Turing todo mundo vai achar é a Bárbara a Bárbara pegou vamos supor que a Bárbara não quero a vida imortal eu vou então uploadear meu cérebro num Android que vai ser um Android Bárbara e eu morro e aí esse Android vai ser a Bárbara o que o Sully está falando você vai cair na pegadinha porque todo mundo vai acreditar que é a Bárbara tudo que a Bárbara faz é tudo igual mas não vai entender nada esse Android como nós entendemos seres humanos o que o Sully fala ele usa a expressão você simular o leite materno não é você produzir um seio que produz o leite materno você só está simulando o leite mas não é leite é isso que ele está falando o cérebro ele produz a inteligência por processos bioquímicos que você pode simular o cérebro mas não vai ser o cérebro não vai ter emoções como nós temos não vai ter percepções como nós temos tá a gente pode fazer depois um programa um programa um 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 algo sócio do quarto chinês que é realmente sensacional então a solução não está na probabilidade realmente do quarto chinês eu vou deixar em suspensa não vou responder aqui nesse programa mas existe a emergência é mais do que a probabilidade a emergência é mais as propriedades emergentes criatividade intencionalidade é o termo que o Sonny usa a intencionalidade é mais a resposta do Sonny é ruim a meu ver porque ele utiliza a intencionalidade como uma fabricação bioquímica do cérebro então o cérebro humano ele fabrica os estados mentais e o inconsciente que a máquina não conseguiria fabricar porque não tem intencionalidade mas o problema do Sonny é o seguinte como é que você explica as outras mentes como é que você explica então porque que então as outras pessoas você reconhece como mentes porque você reconhece só a sua como mentes como é que você sabe que a Bárbara não é um androide a Bárbara que está aqui por que ela não é um androide com chat EPT versão 1 oi tatuando pode ser pelo experimento do Surly obviamente tudo pode ser um androide então esse é o problema do Surly ele o Surly ele colapsa num solipsismo porque ele não parte porque na verdade o intelecto geral a mente ela está fora antes de estar dentro esse que é o problema do Surly não está no cérebro o cérebro vem depois da mente a mente ela é pan ela é pan psíquica a mente está fora só para o sistema interioridade a partir do fora mas essa é outra discussão então a questão é qual seria o fora do chat EPT qual é o fora da inteligência artificial qual é o fora do Big Data essa é a questão a meu ver aí aí estamos na filosofia a meu ver é a multidão o chat EPT é a multidão que está falando com a gente não estamos falando com outra entidade um alienígena um androide nós estamos falando com o nosso comer nós estamos numa autoconversação nós estamos trocando afetos humanos demasiado humanos mais humanos do que esse humanismo superficial que é dado por emoções do dia a dia não é uma afetividade de massa é um general artist é uma criatividade de massa quando um Bárbara quando um algoritmo de reconhecimento de imagem que é a mesma arquitetura a arquitetura do chat EPT dos modelos de linguagem largos é a mesma arquitetura da primeira inteligência artificial perceptiva que foi o Perceptron de 1957 o Perceptron que é uma rede neural de reconhecimento de imagens baseada na percepção essa arquitetura das redes neurais depois ganham a capacidade de aprendizado a partir da recursividade é a mesma arquitetura que está hoje então na verdade não surgiu com texto surgiu com imagem a tecnologia se desenvolveram as engenharias a ciência da computação se desenvolveu a partir da percepção do Perceptron depois que chegou no texto o prompt foi depois então qual é em verdade como é que ela consegue não só reconhecer as imagens mas ela tem essa capacidade de aprender a ponto de criar de introduzir novidade não é só pela função probabilística porque nós não funcionamos só na função probabilística mas é incorporando no Big Data a produtividade da multidão então eu não vejo nada que nós produzamos de criativo de cognitivo de afetivo que não possa ser transducido para usar um termo do do Simondon através de uma transdução ou seja contendo não só a informação mas a tensão da informação a informação tem uma tensão interna não é só a quantidade ou a qualidade ela tem uma tensão a informação ela contém uma intensidade tensão é o termo que o Simondon usa isso é uma sugestão do Murilo para pensar justamente para além das correlações matemáticas das funções Markov porque a função Markov é limitada a função Markov não explica o chat EPT não acredito que seja porque a função Markov o futuro ainda é dedutível do presente mas a gente tem que pensar não só o futuro é dedutível do presente incorporando o randômico através de funções probabilísticas porém a gente tem que pensar o futuro que não é dedutível do presente que não é o futuro do presente é um futuro pretérito por exemplo um terá sido um futuro isso sim que é o campo virtual o campo virtual não é o pode ser o campo virtual terá sido o campo virtual poderia ter sido e é isso que nós temos o ser humano essas múltiplas temporalidades então para não também entrar muito hardcore aqui na metafísica a meu ver Bárbara nós temos que pensar a relação humano-máquina inclusive nas imagens a imagem é até mais matricial dessa arquitetura do que o texto o texto veio depois primeiro é o perceptron que evoluiu justamente por imagem net em 2012 que deu a quebra de paradigma acabou com o inverno da inteligência artificial e nos trouxe um vagalhão de inovações e nós estamos surfando nessa onda até agora foi da imagem Big Data de imagens mesmo ou seja eu não vou programar categorias que definem o que é um rinoceronte vou pegar um bilhão de rinocerontes na poesia inclusive dados semiótipos e vou chegar através de redes neurais no aprendizado que é um rinoceronte muito mais aberto e criativo do que o parâmetro do que é o rinoceronte então eu caminharia por aí e por último há de se pensar Barba sim a sua intervenção eu acho que foi muito feliz porque essa dimensão do fim do trabalho não é só a questão que está automatizando o cognitivo automatizando o criativo a classe criativa vai se tornar artificial a meu ver existe também um lado de desautomatização do nosso trabalho de desmecanização das nossas rotinas de criação e de pensamento quando a revolução do cidadão aconteceu boa parte do trabalho manual repetitivo maçante só foi identificado como enfadão e cansativo quando as máquinas começaram a fazê-lo não é que as máquinas as máquinas não foram criadas para nos libertar do tédio do trabalho manual da rotina ou do desgaste humano as máquinas foram criadas para comprimir o salário e aumentar o lucro esse é o motor da revolução industrial na Inglaterra o motor da revolução industrial foi aumentar o poder ou seja aumentar o poder gerando armamentos navios fábricas ferrovias a capacidade de transformação do mundo e comprimir o salário forçando proletarização em massa abaixo o preço é para isso que serviram as máquinas do ponto de vista da tendência principal a questão é que elas foram reapropriadas a partir das greves dos movimentos operários das lutas os nudistas contribuem em certa medida sabotando as máquinas porque forçam justamente uma pactuação do trabalho uma pactuação melhor do trabalho então nesse momento que se começa a colocar melhores condições de trabalho e uma condição mais livre para o trabalho mais livre libertar o tempo do trabalho então agora talvez tenhamos por exemplo o aluno que não quer fazer o dever de casa ele está errado ele não quer fazer o dever de casa essa educação do modo que ele organizou até hoje por mais anarquista que possa ser essa cola generalizada que vai acontecer agora despistando os professores em certo sentido ela quebra uma simulação aqueles simulam que estão aprendendo e os professores simulam que estão ensinando então essa dissimulação do XGPT em verdade pode revelar uma simulação superior que estrutura a realidade do ensino hoje e assim por diante no trabalho também pode ser que nós encontremos outras outras formas de trabalhar e por último por último da questão da robótica do artesanal tem uma empresa também em alta tecnologia desenvolvimento de inteligência artificial de ponta inglesa que é a DeepMind e a DeepMind ela é mais concentrada na embodied intelligence ou seja na inteligência de corpo incorporado que é o pessoal da robótica tem uma discussão forte entre o pessoal mais ligado à robótica e o pessoal do texto o pessoal do XGPT e aí está a discussão da linguística do Chomsky aí podemos discutir nominalismo conceptualismo realismo linguístico mas essa discussão meu ver é mal colocada porque existe o corpo do texto também aí tem a filosofia Blanchot filosofia francesa todos discutem isso qual é a realidade do texto e o próprio Deleuze a concepção pragmática da linguagem que a linguagem não é só símbolo a linguagem é um fluxo semiótico que incorpora a matéria inclusive o ruído mas esse pessoal da robótica mais ligado à inteligência artificial e robótica está ficando bem mais lento nesse momento por quê? porque se descobriu que uma série de comportamentos que parecem triviais eles são extremamente complexos do ponto de vista da inteligência biológica que levou bilhões e bilhões de anos para se desenvolver então esse pessoal da robótica que obviamente reflexamente discute a evolução humana eles falam por exemplo por que que se você pegar a linha evolutiva do ser humano foram bilhões e bilhões de anos para desenvolver o aparelho motor e manual de manuseio do mundo e locomotor de locomoção e a parte cognitiva foi os últimos 100 mil anos 50 mil anos homo sapiens que a gente começou a manipular símbolos e trabalhar a linguagem mesmo por que que foram 5 bilhões de anos desde do surgimento do planeta Terra até o surgimento da vida e aí uma evolução penosa extremamente morosa de tentativas e erros gigantescos até chegar no 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 bip de que um pulmão se consegue manusear o mundo o polegar fundamental da evolução para poder apalpar as coisas e aí rapidinho a gente teve o desenvolvimento cognitivo os cognitivistas falam que na medida em que nós desenvolvemos os símbolos houve um salto qualitativo e acelerou a evolução e os cognitivistas eles culminam obviamente no singularitano nós estamos caminhando para essa fusão do silício do carbono do silício já o pessoal da robótica que é mais realista mais materialista porque você tem que resolver problemas de corpo você tem que dotar a inteligência artificial de um corpo robótico para ele funcionar dizem que não que na verdade o difícil é o corpo o cérebro é fácil foi rápido porque isso é fácil depois que você conseguiu desenvolver o aparelho locomotor o resto é trivial então o grande esforço é justamente desenvolver o corpo humano antes de chegar no símbolo o símbolo é só uma pequena é como André Leroy ele vai discutir a pré-história é só uma exteriorização de um ferramental corpóreo muito mais difícil de ser gerado pela evolução das espécies e também no campo da inteligência artificial então esse deep mind embora hoje nós tenhamos o chat EPT respondendo o computador vence o ser humano no xadrez no gol o grande mestre qualquer celular ele ganha qualquer tarefa cognitiva ele destrói e quando a gente entra nas engenharias eu fiz uma faculdade que prima pela arrogância antropomórfica então nós achamos que o mais difícil é jogar no xadrez o mais difícil é você resolver equações diferenciais não é não é isso foi rápido que a inteligência artificial chegou o mais difícil que é o que o pessoal da inteligência artificial robótica está fazendo são tarefas que para nós exigem o envolvendo o corpo com precisão tarefas gerais então por exemplo o que a deep mind está lutando hoje assim um investimento pesado robôs que consigam pegar a chave botar o buraco da fechadura e abrir a porta isso é muito difícil gente não estou falando assim uma porta com uma fechadura qualquer porta qualquer chave o robô se você pegar a chave da sua casa que ele nunca viu ele tem que pegar a chave da sua casa e ir até a porta da sua casa enfiar no buraco da fechadura da sua casa destrancar a fechadura e entrar e ele não foi programado para essa chave estamos falando assim um robô como um ser humano que pega qualquer chave e vai abrir a porta respectiva dessa chave essa tarefa de você pegar uma chave enfiar no buraco da fechadura qualquer claro que você pode vai na indústria e fazer uma máquina de precisão para fazer uma tarefa específica mas aí você está focando naquela tarefa eu estou falando uma tarefa geral abrir uma fechadura de qualquer que eu vou te dar a chave o seu carro a sua casa exige uma minúcia assim detalhes de tensões musculares umas sutilezas é complexo isso está difícil a gente está lutando nisso está desenvolvendo justamente por tentativa e erro redes neurais também para chegar no resultado não é uma coisa tão fora do senso comum se a gente pensar quando a gente bebe muito um pouco mais talvez quando a gente bebe um pouquinho se passando a bebida à noite às vezes você até dirige o seu carro não deveria não dirige mas às vezes você pega o carro e você consegue achar em casa mas você não consegue enfiar direito o buraco achar no buraco da fechadura basta você basta você sair um pouquinho descalibrar um pouquinho a sua modulação perceptiva e corporal que você não faz esse tipo de coisa porque é difícil é muito mais difícil do que jogar xadrez só que está incorporado no corpo foram bilhões de anos aqui dentro parece fácil mas justamente o simples é o mais difícil então nesse sentido saber de artesanato saber que são passados por gerações e gerações muitas vezes contém incorporado um saber social um general intellect que não é simbólico que é diretamente corporal e que é difícil isso vale para dança isso vale para música enfim e aí está longe ainda isso ainda não tem perspectiva de ser ultrapassado quem trabalha nisso nessa geração está tranquilo a próxima está tranquila se você entrar hoje no mundo do trabalho vai ser chaveiro que talvez garanta mais do que você ser engenheiro eletrônico nesse momento talvez garanta mais seu emprego você pode trabalhar um chaveiro ou um marceneiro Bruno a gente está precisando fechar então fecha fecha conclua nesse sentido e proponha um outro encontro só para o segundo quarto chinês e certamente o Eduardo deve ter várias refutações muito bem basadas a gente debate que é fascinante esse tema do John Surrey perfeito está anotado obrigado Gabri